E aí pessoal, futebol está voltando de forma oficial, nós vamos falar sobre a reunião de hoje à tarde na sede da Federação Gaúcha de Futebol, que teve o Grêmio como um dos principais e importantes protagonistas na questão da necessidade de voltar ao futebol e também a palavra do governador do estado que falou ao Bande Cidade, logo há poucos minutos atrás, falando também sobre esse retorno. Vale a pena. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista, venha pra cá, não deixe de seguir o canal. Os clubes hoje se reuniram naturalmente de forma remota junto à Federação Gaúcha de Futebol, numa reunião que durou mais de três horas e definiram algumas situações muito importantes. A principal delas, 15 de julho, começa o futebol. O Campeonato Gaúcho, que é o único possível neste momento, recomeça a partir dessa sensação, dessa situação. O que vai acontecer e como foi a negociação? Não vai ter rebaixamento e isso tira porque é preciso ter naturalmente a unanimidade dos clubes pra se retomar o trabalho e a partir daí se recomeça as competições. Lembrando que as únicas equipes que voltaram a trabalhar foram Grêmio Internacional aqui, lembrando que Porto Alegre tem a bandeira laranja nesse momento, nesse distanciamento controlado que foi montado pelo governador do estado, pelo governo do estado. Grêmio Internacional já estão trabalhando, os clubes do interior ainda não, mesmo em algumas regiões que vivem uma situação melhor que a região de Porto Alegre. Então, essa situação, a partir de agora, se recomeça a trabalhar e aí naturalmente vai se pensar uma possibilidade. Onde jogar, como jogar, em princípio em todas as regiões. Mas aí, no Bande Cidade, como eu disse, o governador falou. E você vai ouvir agora o que disse o governador exatamente sobre essa situação. Boa noite, governador. Há pouco acabou uma reunião na sede da Federação Gaúcha de Futebol e ali definiram que a partir de 15 de julho recomeça o gauchão. O que o senhor pensa sobre isso? Como eu disse, César, quando eu conversei com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, o papel do estado não é definir se tem campeonato ou se não tem campeonato. O papel do estado é definir em que condições que as atividades podem acontecer. Isso foi feito. Nós definimos, através do nosso formato de distanciamento, que nas regiões de Bandeira Amarela podem acontecer treinos e atividades esportivas em grupos, sem poder haver evento com participação de público. Na Bandeira Laranja, essas atividades esportivas estão limitadas a treinamento individual sem contato. Então, o que a Federação precisará obedecer é isso. Não poderá acontecer jogos em regiões do estado em que se verifique a bandeira laranja, por exemplo, a bandeira vermelha ou preta, somente nas regiões com bandeira amarela, nas outras estará limitado essa atividade. Se a Federação entende que dessa forma consegue fazer o campeonato, não há, até aqui, óbvio-se por parte do governo do estado. Como você viu, então, o governador do estado deixa claro que em regiões com bandeira amarela nós pudemos evoluir. Na verdade, tem uma dúvida em relação às respostas dele, mas claramente ele disse que com bandeira amarela vai se começar a se tomar esse posicionamento. Lembrando que, neste momento, a bandeira laranja não permitiria competição em Porto Alegre, mas nós temos isso até o dia 15 de julho para tratar desse assunto. O importante dessa reunião, me parece que esse é o ponto fundamental, principal do que a gente pode falar. Hoje, hoje, existe a vontade definitiva dos clubes de voltar a jogar. Essa é a grande questão. Esse é o momento. Não se pensa em outra situação, senão a vontade. Quando se tem a vontade de todos, bom, aí a gente pode pensar. Campeonato do ano que vem teríamos 14 clubes, os dois que sobem da divisão de acesso, não teria rebaixamento. Aí, naturalmente, vai ter uma divisão de verba diferente da televisão, mas o fato é que a gente começa a voltar a respirar. E assim é que se faz. Futebol se faz assim. O mundo mudou, existe um novo normal. A pandemia veio aí para nos derrubar, de fato, e nós temos que ser fortes e tentar evoluir e tentar crescer. Essa é uma atividade econômica importante, que precisa, naturalmente, seguir rodando, e é assim que se faz. E eu aqui tenho que saudar tanto o presidente da federação, o doutor Luciano Oxman, como os presidentes, sobretudo, de Grêmio Internacional, que tomaram o protagonismo e foram à frente de tudo para lutar pelo retorno. Então, a notícia é essa. Temos data para recomeçar. E a partir daí, agora, é trabalhar para que tudo dê certo e que a pandemia não volte atrás, né? Que a gente consiga sobreviver a tudo e, sobretudo, consiga também deixar a economia viva. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Valeu, até a próxima!